O sistema de controle da pressão dos pneus apresenta a pressão atual dos pneus no quadro de instrumentos e no ecrã multifunção. Isto alerta ao condutor quando for detetada uma pressão dos pneus demasiado baixa. Após a verificação das pressões, de enchimento dos quatro pneus a frio e, se necessário, um ajuste, respeitando as pressões indicadas na etiqueta na porta do condutor. Os valores de referência da pressão dos pneus podem ser repostos através do ecrã multifunção.